Música 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 Espera ai, o Geek está chegando O Geek está chegando Eu posso, eu estou subindo O Geek está subindo Eles estão fazendo isso muito forçado Eles só voem ai mano É TF, tá? O Red tenta cobrar o flash do team Para poder sair, o robô encantado mas não Eliminado, ia bem garantir O FUSH BLUD Na mão do team, a gente vinha alertando Este TF é perigosíssimo No nível 6 É, o Geek está aqui ainda Oh, está em mim o NAR O que é isso vei? Estou descendo, estou descendo Eu tenho o W Olha o NAR Mata o NAR, mata o NF aqui em cima O NAR está morto Eu tenho que sair Vai sair Eu estou morto 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 O Geek morreu também Eu mato ele O Sakai você ficou enorme agora Sim Ó, te bufei Te bufei Você pega? Não pego Olha, eu pego aqui Olha o TF Tá os dois vei Tá os dois Jojo vem pro Engage Maravilhoso do time da Red Garante dois abates Nesse ataque lá pelo topo A Pain tenta descontar a parte inferior do mapa Mas deve perder a torre lá pelo topo Mais low, o Gigo não morre fácil Gigo não morre fácil A gente ganha isso aqui A gente ganha isso aqui Olha a Kaisa, olha a Kaisa Olha a Kaisa Olha a Kaisa Tô nela Tô na Kaisa Kaisa, 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 Mata Lília Lília, Mota Alistar, Alistar, Alistar Alistar, Alistar, Alistar morto Sai Vai low, vai low, vai low, vai low, vai low Boa Nice, respeita Pum São quatro eliminações no double kill do Titã A Cristaninha começa a pica-pote Vai, o especial é calar, não? Eu também preciso Eu preciso pra pegar a Watt Então pega Cancele ele Cancele ele Cancele ele Essa fight é boa Só mata Alistar Tem, óbvio que é boa Bolt da Lília Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ah, o cara tá saindo de gás, 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 gás Ó Tipo feio, tipo feio Acho difícil conseguir algo aqui, velho Falta cinco, velho Calma aí, gás Calma aí, viado Calma aí, velho Vocês são muito dif Eu viro aqui Eles vão morrer só, velho A gente vai morrer agora Chegou o robô por aqui O Jojo já foi abatido Pula o Titã Mas não abate ninguém É eliminado O team garante o double E vem o time da Pay Pro Waze Summoner's Rift Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Aqui é bom, aqui é bom, velho Aqui é muito bom, velho Mata Alistar, mata Alistar 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 Agora eu vou, agora eu vou Só que a Red A Red O time e o RTT Precisam recuar Precisam sair dali A Red conseguiu uma boa luta Enquanto a Payne derrubava a torre É O Giv vai tomar a Chase Até a morte tem falta ele Ele tá morto, acho Solano Eu acho que ele tá morto Só ela sai, guys Give a NiB do mid e segura a Sides Não, give a o Dragon só, né, velho É isso Eu vou responder que eles não vão, não Ou vão Acho que vão Eles vão ter que mexer os seus recursos aí Seus jogadores Pra poder Defender aqui Não tem como defender essa rota do meio O inimidor vai cair Logo em seguida a Payne Pode se movimentar pra rota do topo Pra levar também Ali aquela toia Aquele inimidor Não tá É Acho que o robô é isso Tá dando o ritmo aí Que o time da Payne precisava Duas Salvamos, salvamos, salvamos Ó, ult o TF Eles já, eles já tão tudo preocupado, velho Só faz, só faz A gente faz isso? Aham A Lilia tá aqui Fica fora do barro Fica fora do barro Desce pro meu ult Sai do barro, sai do barro, velho Sai do barro, sai do barro, sai do barro Não peguei ela Quase tá pra trás, quase tá pra trás Eu tô morto, eu tô morto Flash da Lilia Eu tô muito low, velho Eu tô morto também Tá morto também É GG Matei ela, matei ela Ela tem gay, eu for Acho que a gente segura Dá B aí, é isso Foi de barro Eu acho que não é GG Não, velho Acho que é, velho Tem 4 vivos Nair vai parar meu B aqui É GG sim Ah, agora é GG O cara parou tudo, velho Pra detonar é só bater nesse Nexus E sair com essa vitória importantíssima No GG Vitória da Pain Sai do barro, vai parar não Tô subindo, eu tô subindo Eles perdem, eles perdem Ó, me ajuda aqui, me ajuda aqui, tá? Nair pode typar, eu tudo ali A convicted, a perpetuou Pronto, napot, napot? Aqui, 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 aqui Que, aqui, aqui, aqui Tem roubo, tem roubo Fgeta slow, Fgeta slow do Nair A gente vai morrer nisso, velho Vai saindo, vai saindo Eu tô aqui, eu tô chegando Mato sem flash Tá, só sair, eu acho Faita! 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 Nair! 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 Calma! 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 Respeta! Pum! Pum! Boa! Boa! Deixa ele vir assim! Deixa ele vir assim! Você tem stun? Vou ter 3 segundos! Niiice! 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 Conseguiu 2 assistências na partida até agora! Tá farmando muito bem! Usando a distância que ele tem! Esse mini Nair pode vir em dive! Tem que ser dive! Final amigo! Toma esse ingresso Pro circo de solete Parang! O Ranger chega pra cobrar Pra vingar seu companheiro Mas o Parang foi só Laguinho! Tamo descendo! O Nair pode tepar agora, eu ainda não Tá! Pode tepar! Morreu! Morreu! Niiice! Dá pra matar ela! Dá pra matar ela! Dá pra matar ela! Dá pra subir na bot lane! Matei! Boa! Me ajuda a sair! Me ajuda a bot! Me ajuda por baixo! Ele já tá na T2! Esse aqui tá pai! Ele tá sem eu! Vai vocês segurar lá! Ele tá sem ult! Eu vou subir! Acho que não precisa de T2! Eles estão aqui no mid guys! Vai matar! O AERJ se apresenta! É salto pra um lado! Salto pro outro! Tenta garantir a sobrevivência! Mas nada disso é! Killings! Triple Avenger! E agora sim! A Red leva a última T2! O Flamengo! O Flamengo já tá disponível! O Flamengo já tá fazendo ali o cerco! Olha o redor! Nossa! A noção absoluta e vai de vez! Zoe! O campeão mais balanceado e legal do League of Legends! Caçaram o cooldown! Dá cara o signo! Dá cara o signo! Ele vai pegar o Mega Nard! Entrei na frente aqui! Olha o Mega Nard! Cuidado que isso aqui é lose! Eu pei pra vazar! Eu devolvo! Olha o Nard! Mata o Nard! Eu tô quase morrendo aqui guys! Eu tô morto! Vocês saem? Tô tentando! Não! Já cai também o Jajão por ali! O Flamengo encontra um bom momento! Já elimina jogadores cruciais! São 3 a baixo! Olha o quarto! Ho ho! Um! Ingenutilizativo! A Wave não chega! Acho que tá tendo que vocês rotarem aqui! Acho que eles vão levar ele! É! Eles não tem Wave mid! Olha ele sim! Olha ele sim! Dá pra tentar ir, Guigo! O cara tá de Mega Nard! Não, não! Vai não! Vai não! Me ajuda? Eu morri, eu morri! Eu tô morto! Eu consigo virar aqui esse pá, tá? Não, não, não! Eu tô morto! Oh! 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 Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Eu posso sair, mas acho que... Toma! É GG! É GG! O Rafaelio não tá vivo, velho! Talvez dá pra ir, tá ligado? Mita essa porra aí! Acho que não é GG não, viado! Não sei, não é! É assim, Paul Eve do top, pô! Ah, vai ficar de parada! Ai, pessoal! Ai, pessoal! Vamos aí! Vai, já, já! GG! Meu amigo! Aí deu! Esse pro Flamengo que vai defender a liderança com uma possível classificação em breve no top 2! E tá lá, meus amigos, Nexo disposto! E o bonde do Mengão continua vencendo do CBLOL! Tchau, tchau! E aí